Hoje eu vim mostrar pra vocês o que que tem dentro da minha mochila da academia. Com certeza que a maioria tá pensando que eu vou tirar um whey, uma barrinha de proteína aqui e já adianto que não tem nada disso. Gente, eu levo o básico do básico. Sempre tem um gloss, geralmente esse aqui, ó, a 7 Belo. A primeira coisa que eu achei aqui foi um top. Deve ter algum motivo pra eu levar um top nessa bolsa, mas eu não lembro qual, tá? Minha chave do carro. Tem a minha carteira, cadê? Ela até some aqui dentro, que a bolsa é bem grandinha, ó. Carteira que tá a minha habilitação, né? Então sempre vai ter também a minha garrafinha com restinho de água. E tem, claro, a minha toalhinha super velhinha. Eu sempre procuro levar também, ó, um casaco. Seja se tiver chovendo quando eu sair ou se der alguma coisa errada, sabe? Com a minha calça, o meu short, algum acidente, eu poder colocar na cintura. Na verdade, essa segunda opção foi o que me fez colocar esse cardigan aqui dentro, esse casaquinho. E absorvente. Tem que ter em qualquer bolsa feminina. Essa bolsa da Blow é uma graça. Essas meninas da academia ficam perguntando de, ó, esse é onde você comprou? Eu falo, gente, é Blogames. Eu vou trocando. Tem essa aqui, que ela tem duas alças, tá vendo? Mas eu gosto de carregar ela assim. Tem essa aqui, que eu acho que é a que mais chama atenção, mais faz sucesso. Lá na academia, que é estilo malinha mesmo, tá vendo? Ó, a bolsinha é mais esportiva, né? Aproveitando que eu mostrei minha bolsa aqui pra dizer que a Blogames tá com cupom de 30% de desconto, mais brindes. São bolsas lindas que estão disponíveis lá, tá? Se você escolher e colocar no seu carrinho, o cupom é JOYCE. O meu cupom nunca muda, é o cupom JOYCE, apenas JOYCE. Lá na Blogames é esse suplemento vitamínico maravilhoso. É o motivo, ó, de unhas fortes. Vocês sabem que eu passei por um tempo de cabelo muito ralinho, né? Eu não suplementava, não me alimentava direito. Quando eu aprendi a importância da suplementação, o meu cabelo simplesmente renasceu, gente. Olha o tanto de cabelo. E vocês sabem, aqui tem alisamento e descoração. Tem gente que nem acredita muito. E eu acho que a maior beleza vem de dentro pra fora. Eu acho não, eu aprendi isso, né, gente? A Blow, ó, é assim uma gominha no formato de ursinho que você mastiga uma só por dia. Já tá super vitaminada, porque ela tem biotina, zinco, selênio. As melhores vitaminas, assim, pra fortalecer as unhas e os cabelos. Muita gente relata, assim, que a primeira coisa que eu observo são os cabelinhos novos, né? Eu tô sempre também com um cabelinho novo, mas o que eu mais observo, assim, pra mim a maior diferença é o tanto que acelera, ó, o crescimento do meu cabelo. Olha isso, gente, onde tá? Esse cabelo cresce muito rápido. São sete sabores, tá, gente? Esse meu aqui, ó, é o zero açúcar, laranja, zero açúcar. Ai, que eu amo, já dá vontade de comer agora. Eu vou comer, que já, já eu vou pra academia. Cada pote que você compra vem com 60, 60. Dá pra você fazer o tratamento por 60 dias. Isso, minha gente, link segura aqui abaixo. Corre lá na Blow e não esquece do cupom pra você garantir 30% de desconto no seu carrinho. Deixa eu comer. Essa daqui é uma delícia, gente, que ela é mais durinha, essa zero açúcar, ó. É uma delícia, ó. Aqui eu tenho de morango um restinho. Acho que tem duas só de morango. Essa aqui, ó, amarelinha de banana. E eu tenho essa aqui de framboesa. Quem gosta, assim, de um gostinho mais docinho, vai nessa de framboesa, que ela é bem, assim, tem um gostinho mais docinho. Link segura aqui abaixo, deixa eu correr. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.